Novo segundo ano, tudo bem com vocês? Nesse momento agora, que a gente tem que ficar em casa, temos que nos cuidar, temos que cuidar do outro, a gente vai seguir com a análise de obras do Paz, né? Porque a gente vai aproveitar esse tempo, ok? Nossos encontros já são muito limitados, então a gente amplia dessa maneira aqui. A obra que a gente vai trabalhar é Estou apaixonada por você, interpretada pela Gina Lobrista. Essa que tá bem aí, né? Eu tô bem aqui no cantinho. Vou ficar falando junto com o PowerPoint aí. Mas prestem atenção em mim também. Eu estou apaixonada por você, Gina Lobrista, ok? Vamos lá. Professora, o que essa obra tá fazendo no Paz? Três pontos importantes dessa obra. O que essa obra está fazendo aí no Paz? Ela permite que a gente faça uma reflexão sobre o discurso musical como uma forma de crítica aos valores sociais, de classe e questões relativas à figura do artista como agente de mudanças sociais e suas produções culturais. Galera, isso aí tá escrito lá na matriz do Paz, né? Tira de lá e fala bem assim, ah, onde tá escrito lá a música da Gina Lobrista? Trazendo isso aqui pra gente. Então, eu posso fazer uma reflexão em relação a essas questões. A canção permite questionar como o artista participa dessas mudanças sociais, que nós mencionamos ali acima, e como a sociedade vê a criação artística pensando ações e reações da sociedade. Uma coisa importante, até antes de continuar aqui, não escutou a obra ainda? Pause, vai lá, né? Nesse caso, é um videoclipe, então você tem que escutar e ver a obra simultaneamente, e escuta. Termina de escutar? Volta pro vídeo. Beleza? Então, fez isso? Continuando então. E aí? Agora que você conhece a obra, que você viu e ouviu, qual foi a sua reação? Como que você pensou essa obra? Como você interpretou? Você achou bonita, interessante? Você achou brega, feia, descontextualizada? Como? Qual foi a sua reação diante dessa produção artística? A gente pode pensar nesse sentido. E aí, essa obra, ela vem também como um contraponto. Essa palavra a gente já conhece, ela inclusive no sentido musical, né? Contraponto é quando eu tenho duas ou mais, melodias simultaneamente. Então, nesse caso aqui, e essas duas melodias, elas conversam, né? Nesse caso, eu tenho duas obras aqui, que elas conversam entre elas. Eu tenho uma obra musical, que é a obra, né? Estou apaixonada por você, interpretada pela ginobobrista, e a obra Cênica, O Inimigo do Povo, do Ibsen. Conversa em que sentido? Porque o contexto é muito diferente das duas, né? No sentido da utilização dos suportes cênicos, tá? Que elas utilizam. Eu falei pra vocês, é um videoclipe. Então, eu estou vendo. E o que eu estou vendo, tem a utilização dos suportes cênicos, da ideia de figurino, de maquiagem, de iluminação, por exemplo. Só que, enquanto o Ibsen, ele utiliza de uma maneira realista, né? Que é a estética lá da obra dele, a ginobobrista, ela vai utilizar de uma maneira estereotipada. Vocês viram ali, né? Então, é tudo muito exagerado. Então, ela mostra bem, você percebe que aquilo ali é muito mais regionalista do que urbano. Por quê? Porque ela enfatiza a partir desses suportes cênicos, principalmente de figurino, né? E de cenário. No caso do Ibsen, você tem lá um cenário fixo, né? De palco. A ginobobrista, ela usa o inverso, um cenário real. Um cenário mesmo ali do mercado municipal, né? Então, está sendo utilizado isso. O videoclipe é gravado, né? No mercado municipal, quanto vale o F por peso, que fica em Belém do Pará. Tá? Que é de onde... De onde ela é não, né? Mas onde ela mora. Ela foi pro Pará muito pequenininha, e ela praticamente se considera paraense, ok? Pra gente analisar a obra propriamente dita, o compositor da obra é o Roberto Carlos. E aí vale também ouvir, né? O Roberto Carlos cantando a música. Só que a gente vai trabalhar especificamente com a interpretação da Gina Lobrista. E ela traz pra gente uma mudança da música original. Ela traz pra gente um gênero, né? Um estilo musical chamado Acoachadinha. Isso veio da maneira como era dançada, né? As músicas com essa sonoridade. As pessoas dançavam bem coladinhas, ralando as coxas. E aí, por isso, Acoachadinha. Surgiu no Pará, é um ritmo bem popular no Pará, com influências do Arrocha, que aí já tá mais familiar, né? A gente já conhece um pouco mais que o Arrocha acabou conquistando o espaço urbano, tá bom? A Gina Lobrista, ela define o Acoachadinho da seguinte maneira. O nosso, né? Ritmo, no caso, ele tem mais uma gingada da guitarra paraense, uma guitarra chorona. No Arrocha, você ouve mais o teclado, é mais seco. É assim que a Gina Lobrista define, então, o Acoachadinho. Ela explica pra gente. Essa obra, ela é um arranjo musical. E aí, é importante a gente, né, saber a diferença do que é um arranjo, uma versão musical, né? Pra um cover, por exemplo. Porque as pessoas vão dizer assim, ah, é um cover. Não, um cover, ele imita. Um cover, ele não permite variação. ele faz exatamente igual. Eu tenho que fazer, sabe, o mais fiel possível. Até a maneira como o artista que está fazendo o cover se veste, ele tem que imitar o artista original, né? Então, você vê, o próprio Roberto Carlos tem, né? Ah, o cover do Roberto Carlos, alguém que imita. Aí, coloca, né, aqueles ternos bem parecidos, do mesmo jeito, tenta falar da mesma maneira, segurar o microfone. Enfim. Ele tenta fazer exatamente igual. Isso é um cover. Um arranjo é quando eu tenho uma mudança. Ela pode ser uma mudança pequena, mas pode ser uma mudança bem brusca também. Uma grande mudança, né? Então, eu trouxe uma imagem visual pra gente entender bem essa questão. Eu gosto sempre de partir do visual com vocês, né? Vocês estão conseguindo ver, né? Bem aqui, eu tenho a figura da Mona Lisa, a imagem da Mona Lisa. E a gente conhece. Você vê, pra mim assim, ok, se eu quisesse fazer um cover, entre aspas, né, digamos aqui, o que eu ia fazer? Eu ia tentar imitar usando a mesma tonalidade, o mesmo ângulo, tudo o mais parecido, o mais fiel possível, né? Aqui, é como se fosse, então, um arranjo, uma versão da Mona Lisa. Eu olho e falo assim, ah, eu reconheço, é a Mona Lisa. Mas não é a Mona Lisa original. Olha só as mudanças, né, que eu fiz aqui. Aqui é uma mudança bem drástica. A música da Gina Lobrista também é uma mudança drástica, porque ela muda o estilo da música. Nós temos, por exemplo, alguns arranjos em que, assim, a música original foi feita pra voz e violão. E aí, eu faço com voz e piano. Isso já é um arranjo, porque eu fiz uma variação, né, teve uma mudança, eu mudei as fontes sonoras, tá? Mas é uma mudança um pouquinho mais sensível, né? A da Gina Lobrista é uma mudança bem considerável. O arranjo musical, ele pode ser definido, então, como uma reescrita de um material musical, uma composição, no caso, né, pré-existente, para que fique em forma diferente das execuções anteriores. Então, né, vocês escutam a do Roberto Carlos, escutam a da Gina Lobrista e falam assim, ah, realmente, eu reconheço a música, eu reconheço a letra, eu reconheço a melodia, mas tá muito diferente uma da outra, né? Eu consigo ver diferenças, eu consigo ouvir, perceber diferenças, tá bem? Então, arranjo. Quais são as características musicais, né, da obra? As fontes sonoras, ela vai utilizar sons do espaço urbano, então, assim, na parte A da música, a gente já vai perceber, na introdução, né, a gente tem o barulho do trânsito, o barulho do próprio mercado municipal, pessoas falando, caminhando, música de fundo, inclusive. A gente tem a guitarra elétrica, que é o instrumento característico do estilo, né, acolhadinho, e sonoridades que são produzidas eletronicamente, que aí produz som eletrônico de teclado e de bateria, tá bom? No videoclipe, o que vai ser utilizado é uma trilha, né, a gente chama de um backtracker ou sampler, tá? É uma sonorização que utiliza uma gravação prévia para aquele acompanhamento. Então, a ginalobrista, ela vai chegar lá, ela vai colocar esse acompanhamento e vai cantar em cima dele, né, desse sampler, ok? A estrutura da obra, as partes contrastantes, são três, parte A, parte B e parte C. Essa música, diferente do que a gente está acostumado por aí, ela não tem refrão, diferente das nossas músicas populares, né? Lembram lá da música do primeiro ano, Marília Mendonça, Meu Coupi da Garia, que a gente tinha um refrão, né, que se repetia várias vezes, aqui isso não acontece. Eu tenho realmente três partes, três estrofes. Vamos escutar essas três estrofes, tá? A estrofe A, a primeira parte. Começa com a frase Nessa Minha Vida Agitada. Escutem. Nessa Minha Vida Agitada, Já não tenho mais tempo pra nada, já nem posso mais pensar no amor, mas veja só que mesmo assim, estou apaixonada por você. E nem mesmo tem jeito de falar do meu amor, escutem. E nem mesmo tenho jeito Eu estou apaixonada por você. Eu estou apaixonada por você. Eu estou apaixonada por você. E não posso mais ficar distante assim do seu carinho. E sei porquê Tudo o que eu faço Penso em você É que eu estou apaixonada Perfeito, né? Perceberam que as duas terminam da mesma maneira, né? Eu estou apaixonada por você, né? Que é o título da música. Vamos pra parte C. Fico esperando Um minutinho Mesmo que seja Só pra ganhar um beijinho Rapidamente E depressa dizer Que eu estou apaixonada Ok. Eu viro? A parte C então Também termina da mesma maneira. Ah, o que que acontece? A frase Eu estou apaixonada por você Que se repete várias vezes Ela começa a nos dar uma sensação de refrão Mas isso não é um refrão Ela não funciona como um refrão Dá essa ideia Mas não é um refrão Porque eu não consigo separar isso Da estrofe Da parte Tudo bem? Tranquilo até aqui, né? Em relação aos aspectos rítmicos, melódicos e harmônicos dessa obra Tudo muito tranquilo Muito fácil A gente tem variação de andamento e de dinâmica Tá? Isso inclusive foi item Do Paz Caiu no Paz A variação do andamento Acontece inclusive na parte Que ela repete várias vezes Eu estou apaixonado por você A gente vai voltar a escutar aquilo ali Eu quero que vocês prestem atenção nessa variação do andamento E a dinâmica, né? Essa ideia do volume Para justamente enfatizar alguns momentos Trabalha com uma melodia simples Sem grandes saltos melódicos Tudo ali muito pertinho Uma melodia fácil de decorar Tá? A harmonia Eu tenho acordes Que eles funcionam totalmente dentro do campo harmônico Né? E tem uma variação Mas essa variação é dentro de uma sequência esperada Então olha só Olhem aqui no cantinho Olhem aqui para a minha mão agora Né? Estão vendo aqui Deixa eu colocar aqui assim A minha mão aqui Tudo que está aqui dentro Né? Desse círculo que eu formei com a mão É o que eu considero que eu chamo de campo harmônico O campo harmônico da música São as notas que eu espero, né? Usar É bem intuitivo isso na gente Algumas composições Elas vão trabalhar fora desse campo harmônico Sabe? Sai um pouquinho e volta Algumas trabalham totalmente fora E eu falo Eita! Que coisa diferente, né? Então a música da Ginalobrista Ela trabalha com uma sequência totalmente esperada Tudo aqui dentro desse campo harmônico Ok? Outra questão que a gente tem É a importância da sonoridade feita pela guitarra elétrica Né? Então, sempre que eu tenho a frase Estou apaixonada por você A gente tem o teminho da guitarra elétrica Que é esse tema mais chorado Inclusive que a Gina falou Lá no... Lá como característica do acochadinho Então observe o som da guitarra elétrica Associado à frase E também essa mudança de andamento Escuta! É que eu estou apaixonada Eu estou apaixonada por você Perfeito! Perceberam? Então? Bem fácil, né? De perceber O tema dessa música Né? A obra é o videoclipe Então eu tenho que ver E ouvir Tá? Nesse momento Visual Eu já vejo Que ela aborda uma temática Voltada para esse estereótipo cultural A Ginalobrista Ela coloca a roupa típica do Pará Quando ela aparece É... No finalzinho da parte A No início da parte B Ela está com aquele saião É... Rodado, né? Branco Vermelho E azul Fazendo referência ao Carimbó Uma manifestação popular típica do Pará Que também faz parte Das nossas... Da nossa seleção de obras A gente vai falar de Carimbó Mais pra frente A gente tem também É... Essa questão assim Ela tenta trazer um aspecto Mais... Mais empoderado Mais sensualizado, né? Isso fica bem evidente Na obra da Ginalobrista A forma como ela aparece Em vários momentos do videoclipe, tá? Como letra mesmo A gente tem um relacionamento afetivo, né? Essa ideia de paixão É uma produção independente Tá fora do mercado fonográfico, né? A Ginalobrista Ela se inspira muito na Gabi Amarantos Na Joema do Calypso Essas duas estão lá Nos meios de comunicação em massa A Gina não A Gina só teve esse videoclipe Porque um grupo de alunos De curso de audiovisual Chamaram e falaram assim Viam ela lá, né? Sempre no mercado municipal E chamaram e falaram assim Vamos gravar o videoclipe? E eles que produzem isso Ajudam ela A divulgação é como? YouTube, né? Vê lá ela No começo do videoclipe Os CDzinhos, né? Uma coisa bem Bem amadora mesmo Assim, né? Ela produzindo Tudo aquilo ali Sabe? Então, bem difícil Aproveita pra curtir O clipe dela Tá bom? Dá um like lá pra ela Vamos ajudar, gente Porque acho que é legal A gente fazer esse tipo de coisa Tá? Ah, e o link Não é pra vocês ouvirem a obra Mas vocês já ouviram E é fácil de achar É só colocar a Gina Lobrista E estou apaixonada por você Espero que a análise tenha ficado clara Se tiver alguma dúvida Fiquem à vontade Pra entrar em contato Tá bem? Vocês sabem como Um beijo grande pra vocês Espero que os sonhos se realizem E como sempre Que vocês estejam bem felizes Tá, jóia? Se cuidem E cuidem Daqueles que estão próximos a você Tchau, tchau Até mais